É, lembrando que para essa pesquisa foram entrevistados mil eleitores entre os dias 14 e 15 deste mês. A pesquisa foi registrada no TRE com o número GO03182-2022. E sobre esse assunto, pandemia e eleições, nós conversamos agora com o cientista político e professor, doutor em ciência política pela UFG, Robert Bonifácio, muito obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Carlos Magno, PH, é um prazer estar com vocês. A gente está falando de pandemia, né? A pandemia parece estar a sinais de um arrefecimento, parece que está diminuindo um pouquinho o ritmo, a gente não sabe se aparece uma variante nova, é uma incógnita, né? Pensando que ela pode perdurar até a eleição, que falta aí uns sete meses, ela vai ter um papel fundamental, ou mesmo que não dure até a eleição, a pandemia ainda vai ter um papel fundamental na opção do eleitor? Eu acho que vai ter um papel importante, Carlos Magno. Assim, desde agosto de 2021, pensando no cenário nacional, que a pandemia deixou de ser o principal problema e passou a ser o segundo principal problema, né? Perdendo para a questão econômica, diante da alta da inflação, alta do desemprego, etc. Porém, com certeza vai ser um assunto importante, muita coisa aconteceu, a gente no Brasil tem um dos piores índices de desempenho na pandemia, e isso vai fazer diferença na campanha. Aí é saber como os governantes vão tratar com isso, né? Certamente, os governantes, os políticos do poder executivo, como presidente, governador, tem muita visibilidade na questão da pandemia, porque são eles que executam os recursos. Tiveram muitos recursos, tiveram muitas medidas mal pensadas e tiveram muitos acertos. Então, o eleitor goiano aqui vai ter que julgar a gestão caiado nesses quesitos e também nessa situação econômica. Professor, a pandemia gerou um colapso no sistema de saúde do mundo inteiro, um problema de abastecimento, de inflação, de alta dos combustíveis no mundo inteiro. Só porque as pessoas não entendem ou muitas vezes não têm essa compreensão de que é um problema global e acabam colocando a responsabilidade naquela pessoa daquele momento. Os atuais governantes, eles podem ser prejudicados por conta de uma situação que aconteceu no mundo inteiro, mas as pessoas têm dificuldade de entender isso? A pandemia, em termos políticos, ela é uma oportunidade ou um problema para o governante, depende da maneira que ele tratou. A gente vê em algumas praças, por exemplo, vou dar um exemplo de Belo Horizonte, o prefeito Alexandre Calil, que teve uma postura muito rígida na pandemia e foi reeleito no primeiro turno. E agora a gente vai ver isso a nível regional. Vamos ver qual é o peso da pandemia. Eu costumo dizer que, para quem assumiu em 2018, como governadores, os dois primeiros anos foram um desafio de gestão. Porque é uma pandemia que ninguém imaginava que ia acontecer e que trouxe uma mudança muito grande, muitos recursos para a saúde, mas muito menos recursos para as outras áreas. E agora, nesses dois últimos anos, é o momento de mostrar a realização. Então, o grande desafio para os incumbentes, para quem está no poder, é mostrar que fez um bom trabalho na pandemia e que está lidando com o problema econômico que a gente vive em todo o país. E quem está fora, quem não está na gestão, não é candidato à reeleição, tem que ter um discurso que contemple a pandemia. Tem que ter um discurso que contemple a pandemia e uma questão estrutural é que, se em 2018 foi um bom momento para, entre aspas, aventureiros e novatos na política, agora, em 2022, as pessoas vão estar olhando. Olha, a gente viveu uma pandemia, foi muito grave, muitas pessoas morreram. Qual a capacidade de gestão desse candidato? Então, assim, eu acho que a fase, aquele momento dos aventureiros ou de rostos novos, passou. Passou de 2018, vem para 2022 e espera um candidato mais responsável e com um plano de governo mais bem estruturado para lidar com os problemas do futuro. O senhor não acha que, principalmente no legislativo, alguns nomes que foram ou críticos a algumas atitudes na pandemia ou que se destacaram durante a pandemia, não podem surgir relevantes, inclusive, como puxador de voto? Que combatem, que negam a pandemia. Dos dois lados, né? Dos dois lados, dos dois lados. Agora, a gente não pode esquecer da CPI da Covid, que teve um resultado muito interessante. Ela conseguiu colar no governo de Jair Bolsonaro e na figura do presidente, muitas das mazelas na pandemia. Não estou aqui fazendo juízo de valor, mas em termos políticos, eles conseguiram colar. Então, esses senadores, por exemplo, da CPI da Covid, eles têm uma posição muito privilegiada. Eles conseguiram um holofote, tiveram muito destaque. E boa parte deles vai ser candidato a governador. Pode esperar isso, né? E a gente vai ver, nas eleições, o quanto que a pandemia ainda vai ressoar dentro do eleitor. Só que eu aposto que, embora importante, não vai ser o único tema da campanha. A questão econômica vai pesar muito. A gente vai continuar em crise econômica até lá. E aí, você precisa de um gestor que traga alguma tonalidade de responsabilidade, de pé no chão, para lidar com o cenário econômico catastrófico e com o fim de pandemia. Rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, o governador Caiado parece ter se saído bem nessa situação. Mesmo aliado do Bolsonaro, que nega a pandemia, ele fez investimentos e a nossa pesquisa revela que ele tem um bom retrato na saúde. Sim. A partir da pandemia, ele se equilibrou entre aliado de Bolsonaro e até mesmo como opositor. E os números mostram que ele é bem aprovado na saúde. Eu acho que, então, a pandemia fez bem ao candidato Caiado. Professor Robert Bonifácio, a gente agradece mais uma vez a participação no quadro. Eu que agradeço. Obrigado. Bora, Magno. Bora, né? Chega. Chega. A gente vai embora. Está chegando agora o Jornal da Record. Uma boa noite para você. Até amanhã. Pois é. E logo depois tem a Bíblia.